É, vir de lá e vai para a Forte Curaça. Hoje em lá, o YouTube vai ficar com a Forte Curaça. Hoje em lá, vou secar do lado para a galera. Se está em uma barriga para a Forte Curaça. Só não está melhor secar do lado de uma coisa que tem mais. Pode ver a Forte Curaça. Pode ver a vida, não pode ver. E quando o guy é o peito da turma da terra do pé, Vira até que eu vou te ver a Forte Curaça. Eu acho que o negócio é demais. Coração, 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 coração Vamos gritar com ageração, vamos fazer a prevenção do coronavírus, não é um problema, eu quanto não, quanto não, o resto do cidadão, não é assim que trabalha, por favor. Salamino Vicente, atacando o sérgio, o irmão do mestre fica estraçado. Salamino Vicente, o irmão do mestre fica estraçado. Salamino Vicente, o irmão do mestre fica estraçado. Salamino Vicente, o irmão do mestre fica estraçado.